Fala galera, aqui é o Luiz, a partir da Califórnia né, tô aqui filmar um, vou filmar esse apartamento pra vocês aqui tá, o tamanho, as informações necessárias pra quando você chegar aqui ou você estiver aqui nos Estados Unidos e tem interesse, tá procurando apartamento então esse lugar é certo pra você, beleza? na verdade tava saindo com as minhas meninas, eu sei, tá dedurando a irmã dela, com as minhas meninas elas entraram porque a porta tava aberta, então o cara tá trabalhando aqui, mudando os carpetos e tudo mais né mas antes de mais nada gente, eu quero que você me faça um favor, tá, inscreva-se no meu canal caso você ainda não esteja inscrito, deixe seu like aí por gentileza, tá bom, e vamos que vamos, tá bom, vem pra cá filha, vem desse lado aqui desculpa aí que eu tô girando de um lugar pro outro, tentando segurar as minhas meninas né, vamos lá, essa é a cozinha, a sala, aliás, parte da sala, tá bom, enorme pra caramba esses apartamentos aqui Alicia, come here baby, enorme pra caramba, come here, tem um closet aqui, essa é a cozinha, normalmente aqui nos Estados Unidos já vem, os apartamentos já vem com Sorry, go ahead Já vem com o seu cara que tá trabalhando Já vem com a geladeira, máquina de lavar, louça e o fogão, ok? Stay there guys, please E aqui, esse é o primeiro quarto, não é tão pequeno não, tá? Closet Tá? Um vídeo bem rápido mesmo Daddy, Daddy Daddy Who is Daddy, baby? Esse é o banheiro E esse cara sou eu Lá vamos nós, canal Alto Nível, galera Aqui compartilhando as informações bem importantes com vocês Tem piso novo aqui, esse banheiro, piso de madeira interessante E aí, 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 já saiu, olha bem Esse é o segundo quarto, grande pra caramba, o cara tá trabalhando aqui Bem bacana, o closet tá ali, não vou chegar lá porque ele tá trabalhando E uma suíte, na verdade tem um banheiro ali também Tá? Não vou passar por aqui Como vocês podem ver, ele tá aqui trabalhando Passa ali, passa ali Eu não... Oh, 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 really? É tudo que você pode entender Obrigado, ele fala espanhol Pode passar, pode passar, falou Aqui, ó, bem rapidinho, não dá pra abrir tudo Mas... Igualzinho nosso, o padrão desse apartamento Nem tô olhando onde eu confirmar Então eu não consigo abrir mais, ó Tá? Tem aqui um negócio Um carpete aqui Tá bom? E também não quero atrapalhar ele, cara Tá bom, galera? É isso aí Do you know how much is this apartment? What apartment? No You know how much, right? I don't know how much Okay You close the office over here? Yeah, 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 I know Yeah, I'm gonna go there Well, thank you so much Let me close the door so I can walk You wanna me close the door? Okay, sounds good Alright Well, thank you very much, man Appreciate it É isso aí, galera Tá? Maravilha Let's go, baby Tá bom O mesmo padrão que o nosso apartamento, na verdade Não muda Nadinha Igualzinho Padrão mesmo Tá? Isso aqui é o aquecedor Aqui estamos na cozinha mais uma vez Então, por favor, não se esqueça Deixe o seu like Caso você ainda não esteja inscrito Inscreva-se aí no meu canal Por gentileza Tá? Lembrando que Estamos na Califórnia Na cidade de San Diego Especificamente A Guesa abriu aqui Fecha, baby Thank you Vamos lá Impressionante Elas conseguem ligar a máquina De lavar lá em casa já Lavar lavadora de loça Impressionante, né? Come on, let's go Oh oh I'm sorry I got you Ok Então é isso aí, pessoal Fala sério Não é grande? Olha isso Olha o tamanho Olha onde elas estão É enorme É um salão Praticamente Não sei assim também Tem uma mesa aqui A porta está um pouquinho Mais para lá Ali tem um salão enorme É que esse salão aqui Coloca bastante coisa Para as crianças brincar Nosso sofá Furniture, né? A mobília Vamos lá Ah, Luiz Fala o preço aí Por gentileza Que eu estou orgulhosa Está falando demais Desculpa Vamos lá Nós pagamos O nosso apartamento Desse padrão Como eu disse Tá? Mil e setecentos 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 e quinze Dólares Né? E olha Aqui está perto de quase tudo Bancos Libraries Tá? Está perto de quase tudo Mercados Mil e setecentos Food for Less Walmart Universidade Na universidade A pé dá uns cinco minutos Na universidade SD 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 US I think Aquela universidade Que está aqui Eu me confundo muito Com a escola onde eu estava SD SD UIS E fico fazendo confusão Né? Mas é isso aí galera Enorme pra caramba Vamos deixar o cara trabalhar E quanto a documentação Extrato bancário Passaposte Se você for Estrangeiro Brasileiro Angolano Não importa E vão pedir O trato bancário Obviamente E perguntar o que você faz De trabalho E como você vai adquirir Vamos lá Vamos lá Vamos lá